Olha, uma amiga me pediu para fazer um vídeo explicando para as pessoas que eu sou a favor da criação de todas as espécies. Sou a favor da criação de todas as espécies. Cachorro, gato, animais silvestres, animais exóticos. Eu estou sempre dizendo que criar é preservar e isso aí já está mais do que provado. Tem espécies que estavam extintas na natureza e aí de repente você vê que está voltando porque tem criador que vai, faz programa, os clubes de criação, as associações vão, criam em cativeiro. Ah, não pode falar em cativeiro. Então, isso aí é identitarismo. Essa galera, esses abolicionistas que não gostam de estudar. Se eles gostassem, eles seriam veterinários, eles seriam biólogos, eles seriam zootecnistas, enfim, seriam adestradores, mas não, eles são contra tudo isso. Eles gostam do discurso fácil e das palavrinhas doces que enganam o leigo, enganam as pessoas que estão desavisadas. Ah, animal não é coisa. Ah, animal não é coisa. E nós que gostamos de animais, a gente não confunde uma pedra com uma corujinha. Ah, você não resgata cachorro. Eu não resgato cachorro dos outros, mas cachorros de rua, a gente faz campanha para que o Estado se responsabilize. A gente faz campanhas educativas, porque só através da educação é que esses animais vão ter o seu lugar adequado. É só através da educação, do adestramento, é que pessoas e animais vão falar uma linguagem agradável, uma linguagem que realmente promove a comunicação. Não essa coisa de, ah, o animal não pode participar de corrida, que é maus tratos, não pode ser adestrado, que é maus tratos. Isso aí é balela. Então, se você é criador, se você é adestrador, se você é profissional da área pet e você quer preservar essa sua vida, esse estilo de vida, o direito de escolher o animal que você quer, você tem que entender aquilo que eu estou falando. Eu não vou mudar o meu discurso, começar a chamar proprietário de tutor, porque é mais bonitinho. Falar tutor está errado e pronto, tutor é temporário, se refere a menores de idade e a pessoas idosas. Então, eu não vou mudar o meu discurso, vai, se eu falar tutor, eu vou conquistar mais o eleitorado. Estou fora, eu não vou fazer esse jogo hipócrita, demagogo, só para agradar a massa. Vocês, você cidadão, você criador, você brasileiro, é que tem que entender melhor, é que tem que estudar mais o assunto para você poder escolher os legisladores, as pessoas que fazem as leis. Hoje, as leis são super bonitinhas, agora querem fazer a lei Pandora. Meu, é tudo tiro no pé. Todas essas leis que são feitas pela emoção, são feitas por pessoas que não conhecem o assunto e que falam uma linguagem que agrada a galera, agrada a massa. Esses caras são hipócritas, demagogos, enganadores, verdadeiros enganadores. E eles só fazem o discurso para ganhar o seu voto, para ganhar o seu pix, mas não sabem o que acontece. A musa aí da causa animal quer lá tirar um urso de não sei de onde. Aí tira o urso, leva para o santuário, a ursa morre. Tira o chimpanzé do zoológico, porque o zoológico explora os animais. Aí leva o zoológico, leva o chimpanzé para o santuário. Seis meses depois o chimpanzé morre. Por que essas mortes acontecem? Porque a galera não sabe o que está fazendo. Faz na emoção, vendem um discurso fácil, vendem um discurso fácil, que o povão gosta. Ai, que legal, né, meu? Ela está salvando, está levando para um santuário. Aí chega lá no santuário, é tudo fora da técnica, fora das normas. Não leva em consideração a idade desses animais. Não leva em consideração o relacionamento que esses animais tinham com seus tratadores. E aí esses animais sofrem o estresse e morrem. E mas por que a gente não fica sabendo? Porque a mídia também joga com esses caras. Você imagina se você é um repórter e você está ali o tempo todo exaltando. A luz e a réu, o quanto que ela faz as coisas bonitinho e babá babá babá. E aí ela pega uma ursa, tira a ursa lá do que estava sendo maltratada, leva para o santuário para ser bem tratada e a ursa morre. Aí tem que inventar historinha, dizer que ai, mas ela morreu, mas ela estava livre, ela estava em um ambiente. Papo furado, papo furado. Coloque-se no lugar desses animais. Você passou a vida inteira em um apartamento em São Paulo. Que estressante, né? Um apartamento. Aí os caras tiram você quando você está velhinho e levam você para uma fazenda. Só que chega lá na fazenda e você não tem agitação da cidade. Você não tem os vizinhos. Você morre de solidão. É isso que acontece. Então, o tempo todo eles querem colocar animais no lugar de pessoas, mas é só conveniência. Quando a gente vai mostrar para eles que não é bem assim, os caras mudam o discurso. Então, a imprensa que o tempo todo luta por um lado, se sente desconfortável depois para relatar as consequências. Falam mal do agro. Ah, é porque o agro intoxica, porque o agro não sei o que lá. Vê aí a obra aí do metrô furando rede de esgoto. Agora mistura esgoto com rio. É uma porcaria. Então, assim, nós estamos vivendo uma total inversão de valores. Total inversão de valores. Se você quer manter essa inversão de valores, meu, boa sorte. Se você quer voltar os valores, se você quer conservar os valores, que você quer conservar a verdade, a educação, o conhecimento técnico, conta comigo. Eu sou Wagner Ávila, sou pré-candidato a deputado estadual por São Paulo. E eu não vou mudar o meu discurso para agradar ninguém, porque eu sei o que eu estou falando. Estamos juntos? Lembrando que criar é preservar. Criar é da nossa cultura. E Deus está conosco. Então, tudo vai dar certo. Até a próxima.